Olá amigos, eu sou o Lucas, e hoje vamos reagir ao trailer e ao gameplay do Sonic vs Shadow Generations. Então vamos lá! Vamos! Olha lá, esse é o trailer, vamos ver. Olha lá, começa... Esse parece o Sonic Generations normal. É, tem que contar só a Generations. Olha lá, esse parece o Sonic Generations normal. É, tem que contar igual. Eu gostava muito desse jogo. Era bem legal. Olha, lembra desse caminhão aí? Eu lembro, essa fase foi difícil. Olha. Ih! O Shadow! Ih, cara. Olha. Será que são fases novas? Ah, eu acho que vai ter uma campanha toda do Shadow, eu acho. Também acho, olha. E eu acho que vai ter campanhas com o Sonic também. Deve ter. Olha esse bichão. Bichão tinha. Olha, que vermelho e preto. A fada é mais escura. É, no estilo do Shadow. Caramba! Ó, quando é que sai? Quando é que sai? Outono de 2024. Eu acho que sai em outubro, hein? Desse ano, hein, pessoal? Beleza, esse foi o trailer. Mas saiu também um vídeo com gameplay. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Olha, já começou. Com a bala vindo. Caramba! Olha! Ele quebrou e jogou de volta. Nossa! Olha, ele vai deslizando, né? Ele tem um patinho, né? Ele tem um patinho no tênis. E, ó, isso tinha. Tinha, já dos lasers. Vários jogos de Sonic tem isso. Até o Frontista tem também, eu acho. Tem. Ó, inimigos novos, parece. E, ó, ele tem poderes diferentes. Ah, tem que ser, né? Porque ele é o Shadow, não é o Sonic. É. Descendo o trilho no espaço, ó. Ah, eu lembro que tinha uma dessas no Sonic Generous também. Assim, parecida. Acho que era no final. Ó. O gráfico tá melhor, eu acho, hein? Acho que sim. Ó, deu de carinho pra fazer. Tem que ficar no amarelinho pra pegar, ó. Pra pegar as moedas. É, pegar as rings. É rings, né? Eu sempre erro. Checkpoint. Robô? Nossa. Caramba! Ó. O que ele tá assim por esse... Foi algum poder que ele pegou. Aí o caos ficou controlado. Ó. Que isso. Aquele inimigo, ó. Aquele do trailer, né? É. Olha o prédio todo distorcido. Parece o inimigo do filme do Doutor Estranho, aqueles trilhos. É, e os prédios distorcidos também parecem. É, parece o do filme. Tem que jogar os bichos nele, ó. Pra quebrar os clubes. Ah, olha aí, ó. O cara sabe o que tem que fazer, hein? Ó. Conseguiu acertar ele. Fugiu. Ah, ó. Voltou pro Sonic. Será que essa fase é nova ou será que é a antiga? Não sei. Ah, me parece ser nova. É Green Hill, mas deve ser diferentinha, né? É, deve ser uma Green Hill nova. Ou será que é exatamente a mesma? Não sei. As coisas parecem ser as mesmas. Esse é o Sonic clássico. Esse é o clássico. Será que vai ter o Shadow clássico? Acho que ia ser legal se eles fizessem, hein? Ia ser legal, mas acho que não vai ter, não, porque... Não tinha, né? É, não tinha Shadow. Ah, mas eu acho que ia ficar legal. Se eles fizessem um Shadow meio gordinho, assim, que nem o Sonic clássico. Ia ficar engraçado. Ó. Tá muito rápido. Olha que maneiro. Olha o loop. Aí. Essa deve ser a primeira fase. Ó, agora com o Sonic original. Original não, é o de agora, atual. Que é o 3D, né? É. O outro você só faz andar pro lado. Esse você pode ir pra todos os lados. Pode ir pra... 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 Pra frente, pra frente, pra lado, tudo. Pula! Mas é muito parecido com o outro. Será que é a mesma fase? Acho que no Sonic vão ser as mesmas e vai ter um pouco mais, talvez. O do Sherlock vai ser novo. Ah, eu queria que fosse tudo novo. Será que as fases do Sonic vão ser as mesmas, mas tudo renovado, só a remaster? Talvez. Um gráfico melhor, né? É. Acho que sim. E o Shadow com fases novas. Acho que sim. Ah, eu lembro dessas cores. É, isso aqui... Tinha... A do Green Hill, né? Esse aqui tinha também, ó. Ai! Corre! Ai, será que era assim pra cima? Não lembro. Ai, caramba! Quero ver do Shadow, gente! Cadê? É, esse gameplay é a festa do Shadow. Acho que eles não queriam dar muito spoiler. É, você não vai contar a história inteira. Se acabar essa, acho que volta pro Shadow. Também acho. Abaixa! 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 Tá rápido, hein? Tá muito rápido! Olha, essa agunha no chão. Corre, Sonic. Quero ver se você vai ter reflexo pra jogar isso, hein? Eu vou. Olha lá, agora com o Shadow. O Shadow de novo. Olha, o que é isso? Caramba! As fases do Shadow são todas sinistras. É, são mesmo. Que isso? Nossa, é o que é um dragão? Que isso? Deixa eu apertar ali em cima. Um lagarto gigante. É tipo um dinossauro aquático, né? Porque tem guelho ali. É. Que madeira é esse? Nossa, tem que ficar pulando. Vai em cima dele, Shadow. Agora. Olha. Ah, olha isso. Espera aí ele cair. Vai socar isso aí. Isso deve ser dos primeiros monstros. Deve. Olha só que isso. Olha que maneiro. Olha que maneiro. Tem que acertar as bolas. E isso, ó. Ah. O gráfico tá muito melhor, hein? Ah, mesmo? Já era bom. Acho que melhorou mais ainda. Que raio foi esse, viu? Que saiu dele? Acho que é poder. Ó. Eita. Desvia. Ó. E agora? Ele diminuiu o tempo. E agora? Acho que ele só diminuiu pra desviar. Olha, ele tá lá em cima agora. Ó, ele tá jogando raio. Você viu o Shadow, ó. Ah, quando caiu. Olha que legal. Ah, maneiro. Aham. Que que é isso? Parou o tempo de novo. Parou o tempo, aí foi lá. Vai jogar de volta. É, ó. Nossa. Caramba. Nossa, que maneiro. Que maneiro. Bem legal mesmo. Eu tô muito empolgado pra chegar outubro logo e a gente jogar. Eu também. Se você quer ver esse jogo no canal, comenta aqui embaixo. Isso aí. Ó, e a gente vai deixar aqui em cima vários links pra séries que a gente já fez do Sonic, hein? Se você não viu ainda, vê. E se você já viu, revê. Isso aí. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo. E de mostrar esse vídeo para seus amigos. E de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Aperte aqui para se inscrever, ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista. Música 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 Legenda Adriana Zanotto